Muito bem, e o Atlético não tomou conhecimento do Santa Cruz e fez ontem a lição de casa. Vamos ver os gols, três gols, três belos gols, por que não dizer? Acompanhe conosco. Show de Robinho. Michael Suel mandou muito bem, né, Rolando? Só errou um gol no segundo tempo, né, Madeira, que poderia ter selado a grande partida que ele fez, né? É verdade. Agora, o Atlético teve ontem uma inteligência tática absurda, que ao invés de se lançar logo à frente e atabalhadamente querer ganhar o jogo, o Atlético foi inteligente. Ele se posicionou adequadamente e tem aquele desafio da ocupação do espaço. Prato, Fred, Luan e Michael Suel. O Atlético, taticamente, foi bem ontem. O Willio Corrêa vacilou ali, agora a presença do Fred e do Robinho, né, à frente ali. Gol de Futsal, esse, hein? Quem não apareceu muito ontem foi o Prato, né? O Prato, como ele está voltando de contusão e essa nova configuração tática é ainda um desafio para o Marcelo Oliveira, ele não foi tão bem no jogo e está voltando de contusão. Mas, ainda assim, era de se testar isso contra o Santa Cruz. Não dá para testar isso contra o São Paulo, meu amigo, né, colegas? Ninguém pode reclamar do Patrick ontem, hein, Melani? Eu estava assistindo o jogo lá, aí uma pessoa, quando o Carlos César teve o problema, falou, Ih, vem o Patrick lá, o outro falando, cala a boca. Cala a boca. De repente, o Carlos César entrou no jogo, né, e teve uma produção, uma boa produção. Não foi um diferenciado, mas esteve bem. Esse é tão maluquinho, ó. É tão maluquinho que ele chega ali e não toma conhecimento de nada. Ele tirou o gol do Robinho, hein? O Madeira, o que mais impressionou no time do Atlético ontem, nos três gols, foram jogadas trabalhadas, não foram jogadas do acaso. Então, o time está demonstrando que o time está se preparando, está crescendo ao longo da competição. O que o Madeira falou aqui, eu concordo com ele. Essa configuração tática com Prato, Robinho, Fred e Michael Suell, isso tem que ser testado justamente contra o Santa Cruz. Exatamente. Não dá para testar uma formação dessa com uma equipe mais rápida. E, ao meu ver, o Atlético ainda tentou de todas as formas, lutou muito até nos bastidores, fez reza, oração, para que o Independiente Del Valle não chegasse na final da Libertadores. Porque o Atlético iria o zagueiro Mina. Eu acho que o grande problema do Atlético hoje reside na defesa. Eu acho que o Atlético tem uma defesa hoje lenta. O Leonardo Silva já não é mais o Leonardo Silva, que era de antes. E o Erasso, todo mundo sabe como é o Erasso. Então, o Atlético tem hoje, eu acho que esse problema na defesa, que é o Leonardo Silva e o Erasso. Eu concordo com a Dilson Noctanja Grupo, porque o Erasso, que todo mundo desconfiava, ele está dando muito conta do recado. E ele, junto à técnica do Léo Silva, como ele é um zagueiro, que a gente brinca, é um zagueiro ranca, que ele chega espanando tudo, ele tem dado certo. Eu acho que para o banco de reservas é um problema, sim, porque nem o menino Gisele e nem o menino Gabriel não inspiram confiança. Mas o grupo do Atlético é um grupo que inspira. Não, o Ronaldo Conceição, né? Que eles não querem que eles chamem de Conceição. É o Ronaldo. Agora o ataque foi estilo futsal, né, Orlando? Aqueles gols do Atlético, tudo toca de primeira, especialmente esse gol que você está vendo aí na tela, isso é gol de futsal, né? Deslocamento, toca e recebe. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho os melhores momentos deste jogo. Por enquanto, para vocês, apenas os gols que aconteceram, tá bom? Daqui a pouquinho os melhores momentos. Então agora...